Como é Semana de Cisporte, você foi escolhido para receber a visita de três espíritos da segurança. Se estão preocupados é com a sua segurança. Segurança? Ora, eu sou criança para alguém se preocupar com a minha segurança. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu! Ah, mas é muita extensão de saco dessa empresa. Você tem sido um menino muito mal, tá ligado? Muito desleixado, muito descuidado, um histórico repleto de atos inseguros. Tô vivo, entendeu? Nunca precisei utilizar esses procedimentos de segurança. Primeiro eu vi fantástico. Depois comecei a ver alucinação. Se liga que a mãe natureza tá muito brava contigo. Os peixinhos tão tudo perda vida. A mãe falta, a tia flora. O universo não conspira mais a seu favor. Ai, meu pai do céu. Não me diga que você é quem eu tô pensando. A partir de hoje, vocês vão conhecer o novo zero. Vou trabalhar usando os EPIs. Vou seguir os procedimentos de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.